Música Tenha loucura, tenha coragem Tenha alegria e tenha malandragem Lá na mão pro estalho, esquece o pai do enxão A família é grande, eu só tenho a mão de mão A sua loucura não, a sua loucura é bom Tô ligado, tô ligado, não tô de vacilação Tenha loucura, tenha coragem Tenha alegria e tenha malandragem Tenha loucura, tenha coragem Tenha alegria e tenha malandragem Ele não... Skate é meu esporte, meu meio de transporte Parte da minha história e cicatrizes dos meus cortes Quem trabalha a zero também conta com a sorte O mundo é cheio de cobra, mas eu sou cabeça forte Reggação pro estalho, skate e vibration A família é grande, eu só tenho a mão de mão Tô louco, tá, tá, mas tô louco, sangue e morro Tô ligado, tô ligado, não tô de vacilação Esquete é meu esporte, meu meio de transporte Parte da minha história e cicatrizes dos meus cortes Esquete é meu esporte, meu meio de transporte Parte da minha história e cicatrizes dos meus cortes